Seja muito bem-vindo ao canal Ocupando as Dicas, Toques e Truques. Por favor, se inscreve no canal, acione o sininho e seja o primeiro a receber meus novos vídeos. E este vídeo é para mostrar a rodovia dos imigrantes sentido Santos a São Paulo até o último túnel. Vem comigo nesta viagem. Prometo que eu vou dirigir com bastante segurança e cautela. A pista está muito bem concentrada e também muito bem sinalizada. E a velocidade é de 100 km por hora. Estamos chegando no primeiro túnel E uma dica de segurança, se o seu carro não desenvolve a velocidade de 100 km por hora, talvez seja o carro 1000 km por hora, então mantenha-se na pista central para não atrapalhar o trânsito e não correr risco de acidentes. Estamos entrando no segundo túnel Muito bem iluminado O tempo deste vídeo é de aproximadamente 5 minutos e 50 segundos. Mas numa subida sem trânsito, você vai gastar cerca de 10 minutos andando a 100 km por hora. E agora estamos chegando no terceiro túnel E agora estamos chegando no terceiro túnel Fique atento à velocidade máxima para você evitar tomar multas Vamos agora o quarto túnel E agora estamos chegando no quarto túnel E este é o que tem a maior extensão E este é o que tem a maior extensão E agora estamos chegando no terceiro túnel Redobre atenção Pois a qualquer momento alguém pode entrar na sua frente rapidamente Fique atento também aos caminhões Para você não causar nenhum acidente E agora vamos entrar no quinto túnel E agora vamos entrar no sexto túnel E agora vamos entrar no sexto túnel Uma dica de segurança é só utilizar a faixa da esquerda quando for fazer uma ultrapassagem Depois volte para a pista do meio Em 400 metros mantenha-se à direita Sempre utilize a seta, indicando as suas intenções, para não atrapalhar quem vem atrás de você. Agora estamos no sétimo túnel. Entrando no oitavo túnel. Estamos chegando no oitavo túnel. Há um radar móvel à frente. Cuidado com os radares dos excessos de velocidade. Estamos chegando no décimo túnel. E agora o décimo primeiro túnel. E após esse túnel, já termino a serra. Estamos bem próximos de São Paulo. Eu deixo aí o vídeo mostrando para você como é que é a viagem de Santos para São Paulo, utilizando a Rodovia dos Imigrantes, até o último túnel. Gostaria de agradecer muito a sua companhia. Se inscreva no meu canal, compartilhe o vídeo. Fica aí meu grande abraço e até o próximo vídeo.